Olá amores, vim compartilhar com vocês minha primeira abertura de caixa Natura, ciclo 17 de 2023. Agora também sou uma Natu Lovers. E vamos que vamos? Começando com esse hidratante da Ecos Tucumã Anticinais, poupa para o corpo, anticinais corporais. Repreenche a pele. Lindo, não? E que funcione. Foram três. Primeiro, do segundo, e cadê o terceiro? E o terceiro. Cada um, comprando, comprando cada um, comprando um refil gratuito. Segundo, Ecos Tucumã. É super falado, super conceituado para pele, tá? Foram dois kits vendidos e um kit para pronta estoque, pronta entrega. Também peguei os desodorantes corporais, os desodorantes corporais, os deocorporais, que estavam em oferta, tá? Esse aqui, essencial. O essencial. O luna. Estou conhecendo agora. E o caiaque. Promoção feminina. Também foram três. luna. O caiaque feminino. Todos são femininos. E o terceiro kit. luna. Luna. Essencial. Essencial. Delcorporais. E caiaque. Aqui, na promoção. Aqui, foram os... Ah, as amostras de perfume que eu comprei. Não ganhados. Foram comprados. Essencial. Exclusivo. Para eu conhecer e as minhas clientes. Foram dois. Um essencial. Um essencial. Um essencial. E um... Um... Dois... Três... Quatro... Essencial Oat. E dois... Luna. Porque minha crentela é só da Avon. Então, tem que divulgar os perfumes da Natura. Natura. Agora, esses foram ganhados. Tá? O Humor Transforma. Um Humor Transforma. Um... Ganhei... Caiaque. Febrino. Um. E um da Luna Ilumina. Tá? Pedidinho de cliente também Esse todo dia Sabonete líquido Tâmara e canela Ah sim Foram um, dois Aqui acho que são as sacolas Que vou abrir depois Ah e os cartões Eles falam card Do caiaque Aqui a amostra do anti-roba E mais uma amostra do crono Pois é Pois é amores Este foi o meu pedido Foram três kits Tucumã Ecos Tucumã Três kits Também de Del Corporal Feminino Que é na promoção Que são esses Aqui esse trio Foram três vendas Um, dois, três As sacolinhas respectivas As amostras Que eu comprei Para conhecer Os perfumes Da Dona Natura Para ofertar para as clientes Também Para elas conhecerem E As amostras Que eu ganhei Pois é Muitíssimo obrigada Pela presença De vocês E para quem ficou comigo Até agora O meu muitíssimo Obrigada Beijos da Carmel E Até a próxima Beijos da Carmel